Lembram-se da história de uma menina que vivia com a madrasta e as suas duas filhas e de como ela encontrou o seu verdadeiro amor porque manteve um lindo sonho no seu coração? É claro que ajudou a ter ratinhos que sabiam cozer e uma fada madrinha que fazia maravilhas com abóboras. Bem, essa menina sou eu. Foi um ano que foi perfeito, é a vida que eu sonhei. Sou princesa e sou mulher, pelo sapato que calcei. No amor vivi, aqui estou com o meu eleito, no final deste ano que foi perfeito. A minha esposa perfeita importa-se de calçar os seus sapatos perfeitos? Encontraste os sapatos. Oh, não, despacha-te, a fada madrinha está à espera. O que é que os ratinhos andavam a fazer com eles? Bárbara. Pronto. Maravilhoso o ano que foi perfeito. Porque somos nós a esfregar A prisão é bem melhor Tantos pratos que há para lavar Ah, bonito, parti uma unha A pingarela está no palácio Vive tão bem, nem sai de lá Nunca fomos convidados para o baile Ou para um chá O altar é o que eu desejo Mas ninguém me leva lá O péssaro parece não ter fim Idiotas Que é no mal não queremos viver assim Vá, segura-me de mão Alguém procura o homem de sonho Que me mostre o mundo que eu nunca vi Que queira casar E eu direi sim Eu espero por um dia assim Em que eu possa ter um amor Para mim Ela é um príncipe que é o charme Ela é o charme de uma princesa Tão felizes que são E graças ao sapato Que é de vidro Ai, ai Ao jogar toda a gente Pois o momento é Para celebrar O ano que foi verdade Sorrita Perfeita A festa que te vamos ofender E eu fiz a magia Com um bibidibobidibu Foi isso que usou a singarela Magia Neste dia que é perfeito A magia está no ar A senhora tem uma varinha Que me possa emprestar Que irá fazer-nos perder Que estou eu é um prazer E é como eu digo bem É fácil de ver Que esse é o meu imágico Grásico we é um prazer E o que foi verdade Perfeito Tchau, tchau.